Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria, gente, voltei, voltando, né gente, gente, você está feliz? Eu estou, e você? Eu espero que você seja feliz também, gente, dia das mães chegando, eu vim trazer mais um vídeo para vocês hoje, nessa quinta-feira, sexta, né, hoje é sexta-feira, trazer esse vídeo para vocês como eu prometi ontem, né, no vídeo de ontem, trazer para vocês mais um vídeo, gente, eu vim trazer esse vídeo de mesa posta, né, para vocês, é o dia das mães chegando, você pode comemorar se você não tem mãe, se você não tem uma sogra, né, mas comemorar com uma amiga, até com uma amiga, você pode comemorar, mas se você tem mãe, tem uma sogra, comemore junto e pode comemorar, vale a pena a gente montar uma mesa para receber essas pessoas maravilhosas da nossa vida, né, a nossa mãe principalmente. E eu montei uma mesa aqui, vou mostrar para vocês, simples, com o que eu tenho em casa, colorido, ficou muito colorido, para você tomar um café da tarde com a sua mãe, ou um café da manhã, né, aquilo que você desejar. Então, gente, eu vim montar para você, mostrar para vocês essa mesa, eu montei, e vou mostrar para vocês que você pode montar uma mesa de café da manhã com aquilo que você tem em casa. Muitas vezes você diz, ah, eu não vou montar porque eu não tenho nada, uma amiga minha mesma já falou, ah, e Martini, eu não tenho nada para montar, eu não sei, sabe? Sim, é só você usar a sua criatividade, a sua alegria, a sua coragem, vamos lá, vamos lá, que é isso que interessa, né, então vamos lá ver? Então, gente, ficou assim, a mesa simples que você pode ir, né, para tomar um café da tarde, um café da manhã com a mamãe, com a titia, com a vovó, com a sogra, até mesmo uma amiga, eu tenho umas amigas que não tem mãe, né, e ela pode juntar com as suas irmãs, com a sua sogra, sua amiga, juntar umas amigas e montar uma mesinha dessa maravilhosa. Gente, eu deixei aqui como exemplo, né, só tem um pote ali com bolacha, mas eu deixei aqui como exemplo que você pode montar uma mesa linda para você tomar um café da manhã com sua mãe, né, nesse dia das mães. Olha aqui que eu montei, olha, eu tenho esse porta guardanapo feito com prendidor de roupa, olha, prendidor de roupa, uma xicrinha de EVA, tá vendo? Num guardanapo simples mesmo, e então eu coloquei aí colher, né, para sobremesa, colher e a xicrinha do café, né, e tá uma mesa bem simples, gente, mas eu amei essa mesa, amei o resultado, né, aqui ó, tem uma xicrinha que eu coloquei como vasinho, vocês estão vendo? Vocês podem montar um vasinho para dar um charme, o açucaleiro pode dar bolacha, uma jarrinha ali que você pode pôr o suco para duas pessoas, aqui uma boleira, né, que você pode pôr o bolo, pode pôr pão, torrada, aqui ó, fica um espaço super bem para você estar preenchendo de guloseima, né, aquilo que você gosta, outra jarra ali, pode tá pôr no leite, chá, suco, né, de dois sabores. E eu tenho também essa praquinha aqui, gente, eu não escrevi o nome mais, você pode botar mãe, eu te amo, amiga, eu te amo, né, e eu não coloquei porque eu tô sem giz aqui em casa, mas olha como vai ficar lindo você poder sentar na mesa e poder ter uma mensagem ali, né, ali eu coloquei um vaso, ó, com folhas simples mesmo, mas que ficou show, eu amei, gente, olha, o resultado, eu achei super legal essa mesa, com café da tarde, café da manhã, para você estar comemorando nesse domingo, né, com sua mãe, eu achei que ficou muito lindo, gente, gente, essa toalha da mesa, eu acho que vocês estão vendo uma mancha, não é mancha de sujeira, tá, é mancha do tecido, que minha mãe ganhava tecido em São Paulo, de uma fábrica, e era mancha de cola, que não limpa, né, então eu não tenho outra branca, eu queria colocar essa branca para dar um destaque, né, então eu achei que ficou super lindo, eu espero que vocês tenham gostado dessa mesa simples, mas que você, com muito carinho, pode montar uma mesa para receber alguém na sua casa aconchegante, né, maravilhosamente, eu espero que vocês tenham gostado, aqui, ó, desse lado, como ficou super bonito, você pode encher de todas as golesmas, você monta para duas pessoas e enche a mesa, né, de coisas gostosas, que você gostaria de comer com alguém que você ama numa tarde, né, maravilhosa, eu amei, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, sexta-feira, 10, né, é 10, né, sexta-feira 10, sábado 11, domingo 12, isso mesmo, gente, é isso aí, tá, eu espero que vocês tenham gostado, olha aqui como ficou essa mesa linda, maravilhosa, sempre, mas cheia de amor e carinho, que eu tenho certeza, se você me chamasse na sua casa, com uma mesa, sim, eu ia mais, tá, poder sentar ao teu lado, para a gente juntos degostarmos e conversarmos, sem WhatsApp, sem meio de internet, conversar faz muito bem, bater um papo saudável, falar de Jesus, falar do que é bom, maravilhoso, né, então, gente, é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo!